A CIDADE NO BRASIL 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 Olá! Olá! Não vou deixar o meu vídeo aqui. Olá! 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 Música 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 Vamos lá, vamos lá. Uh.. Sim, vamos lá mesmo! Obrigada! What's sini? O que? E aí Estou aqui em todos os direitos dos vídeos doce. Estou aqui em casa. No dia de hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você viu como grande o mais Vamos ver. Vamos fazer o que do Edo. Vamos tentar até o Tadim. Vamos ver o que quer ir a ver. Até a próxima. É precisa de uma coisa na frente. você olha para que você olha para baixo e conhece aуска? então você conhece algo tão novo para você para que você faça essa coisa eu não..." mas eu não venho a werra com um comentário... eu não venho a ver se não... não tem ninguém queira se ficasse na sua liga rsf sabe tudo estão estão indo tudo está se encontrando quem estivesse muitos que estavam vivendo querendo ele não vai não vai Eu não tenho nada mais Eu vou para o outro Ei, 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 ei Joss, eu vou para o outro Tchau, tchau, tchau Tchau Você vai para o outro? Tchau É isso aí Aham Tracking agora Amei tracking agora Baixinho que ele já Do danra Tracking agora uma ideia Vê o seu filho, vou me amar, eu sou elezinho. Eu tenho um filho, mas eu tenho um filho filho, eu tenho um filho. Você já está indo com você. Você está indo com isso? Eu vou... Você está indo com esse tipo de livros. Você está indo com esse tipo de livros. Você está indo com esse tipo de livros. é ah eu aqui está tem em em aqui eu 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 E aí E aí Jô, você vai lá? Ok, não é? Ok, não é? Rá! Rá! O que é isso? O que é isso? A gente vai fazer isso... Ah, eu vou fazer isso... A gente vai fazer isso... A gente vai fazer isso... A gente vai passar por aqui... A gente vai pegar e de novo... Eu vou jogar aqui... Vou jogar aqui... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Freeswater, Freeswater, Freeswater Freeswater source Follow to bull Go for one second Dboxd! Jos! Jos! Jos I'm going to go! . . . . . . . Mãe! Você não está vendo? Essa é a vista! Mãe! O que você está fazendo? Você está vendo? Você está vendo? Você está vendo a câmera! Essa é a vista doluo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso aqui? Biusa! Já, para Biusa E aí, a minha ladaque, a minha ladaque A minha ladaque, a minha ladaque A minha ladaque lada E aí, o que a minha ladaque E aí Espero que a minha ladaque A minha energia E aí Olha a minha ladaque Eu tenho uma ladaque Pergunta ela Eu quero saber você Lá que irá belang ... 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 Imen Coen Ahahahahahaha Vamos! Eu acho que é largando aqui Come aqui Não é que você tem que ter que ter que ter Você não quer ter que ter que ter que ter que ter oh não eu tô 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 que 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 entre em aqui é uma viva a dubaia a dubaia a dubaia a dubaia vindo vindo aqui é um bimbo agora o que eu vou falar a dubaia a dubaia a dubaia a dubaia Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vamos lá, vamos lá. Forrestra de Já já estava aqui Aqui é o Sunset Comala Mãe! Iam até a cidade Mas a cidade que eu estou Estou aqui E todos nós Está subindo sunset Tudo Vamos! 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.